Olá pessoal, pensem no seguinte cenário, você está numa cafeteria e a internet de lá é muito ruim, então você decide usar a internet do seu iPhone no seu Mac, e aí você descobre que o Mac e seus aplicativos são verdadeiros devoradores de banda de internet, e você pode ficar sem o seu plano de dados. Fique comigo até o final desse vídeo e você vai conhecer o TripMode, com ele você vai ter total gerenciamento de dados de celular no seu Mac. Meu nome é Alex, você está no Vlog Tech, bora lá? A realidade é bem essa, você está com o seu Mac com vários aplicativos abertos, por exemplo, Safari, e-mail, o próprio iCloud em background fica acessando toda hora a sua internet, e você não tem controle nenhum sobre isso, e a hora que você tiver 4G do seu iPhone, rapidamente ele vai acabar com o seu plano de dados, pode ter certeza. E se você já está gostando desse vídeo, dê um like nele, assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas, e você também ajuda o canal. Cadastre-se no canal, clique no sininho para receber notificação toda vez que eu colocar um novo vídeo aqui. Vamos para a tela do meu Mac e a gente vai ver como funciona o TripMode. Aqui na tela do meu Mac, você pode ver a ícone do TripMode aqui em cima na barra de menus, ele fica aqui. Está vendo? Ele já está me mostrando aqui os dados que estão sendo consumidos, mas eu não estou utilizando o 4G do iPhone, eu estou utilizando a minha internet local. Então ele só me mostra, ele está sempre me monitorando. Aí eu venho aqui na internet e vou aqui, Wi-Fi, está vendo? Só a internet da minha casa. Aqui apareceu o meu iPhone, está vendo? Aí eu pego e seleciono ele. Então a partir de agora, ele vai conectar com a internet do meu iPhone. Veja que o TripMode agora ficou vermelho, significa que agora ele está usando os dados do meu iPhone. Então vamos lá. Vem aqui no iPhone, veja que agora você pode ticar, ou seja, selecionar os aplicativos que você quer que use realmente a internet do seu iPhone. Você pode gerenciar isso super fácil. Por exemplo, o meu e-mail está aqui, eu posso falar que eu não quero ver e-mail nesse momento. Então eu clico aqui, tirei a internet do meu e-mail. Nesse momento ele está fora da internet, então ele não vai mais consumir dados do meu iPhone. Somente o Chrome e o Finder. Eu posso também aqui, vir no Finder e desativar. Outro que também está sempre consumindo dados da sua internet, como eu falei no começo do vídeo, é o iCloud. Veja, eu deixei ele habilitado aqui. Você vai ver que daqui a pouco ele começa a consumir dados. Porque ele está sempre verificando coisas na internet. Aqui em cima, ele mostra para a gente o que eu estou usando de dados nessa sessão, está vendo? Então nesse momento eu já usei 600k de dados do meu iPhone. Eu posso vir aqui na sessão, botar Today, essa semana, esse mês. E você vai ver tudo que você já consumiu, por exemplo, essa semana. Vamos ver, essa semana eu já consumi 6,3 megabytes de dados do meu plano de dados. No mês, mesma coisa, 6,3, não mudou. Porque o mês começou agora também. Mas eu sempre deixo nessa sessão, para saber nesse momento que eu estou utilizando em tempo real. Bem legal, né? Agora, nessa ícone aqui, eu vou mostrar para vocês aqui em settings, as opções que o TripMode nos dá. Veja, primeira coisa. Open TripMode at login. Ou seja, eu sempre deixo habilitado para iniciar o Mac, ele já carrega automaticamente e está ali na minha barra de menus. Aqui, você pode falar o seguinte, todo aplicativo que você iniciar ele, que é novo para o TripMode, ele vem automaticamente bloqueado. Eu não quero que ele venha automaticamente já usando a minha internet. Aqui embaixo é o seguinte, quando um aplicativo que está desabilitado tenta acessar a internet, ele te avisa. Ele vai dar um flash na ícone. Você pode botar um som, por exemplo. Deixar aqui Glass, por exemplo. Está vendo? Ele está te avisando que algum aplicativo está tentando usar a sua internet. Você pode ir lá habilitar ele ou não. Aqui embaixo, você fala que o mês começa sempre no dia 1. Legal. Profiles é um dos recursos mais legais do TripMode. Com ele, você pode configurar um perfil que se encaixe perfeitamente no tipo de contrato que você tem de plano de dados. E assim, não estourá-lo. Olha só, eu tenho aqui um plano G4 vivo, que eu deixei ele designado, ele configurado, para diariamente eu consumir 1GB. Então, quando ele estiver chegando próximo de 1GB, ele já vai me avisar. Falar, ó, você está chegando quase na quantidade de dados que você definiu para esse dia. Isso é muito bom, principalmente como eu falei. Agora, no final do ano que você vai viajar, eu tenho total controle sobre o que eu uso por dia. E assim, eu planejo para durar toda a minha viagem no meu plano de dados, não estourar. Em Scheduler, você pode configurar para automaticamente, ou ligar ou desligar o TripMode. Por exemplo, toda sexta-feira, você vai para um café, trabalhar num café, ou num coworking. Você pode automaticamente aqui te deixar ligado, toda sexta-feira, de tal horário a tal horário, automaticamente o TripMode está ligado. Bem legal, né? Em Advanced, é pouca coisa que eu uso sempre deixar transparente e deixar sempre o TripMode no topo de todos os outros aplicativos. O resto eu não utilizo. E uma coisa bem legal do TripMode, é que ele faz parte do Setup. Se você não conhece, o Setup é um aplicativo que você paga mensalmente, é como se fosse um Netflix. Você tem uma assinatura, você tem acesso a muitos aplicativos. E eu vou deixar aqui embaixo, no descritivo desse vídeo, um link para você poder conhecer o Setup. Ele é bem legal, eu recomendo muito ele. Voltando aqui na janelinha do TripMode, ainda aqui na ícone, você tem aqui mais um recurso que é o seguinte. Ordenar os seus aplicativos aqui da janela. Eu deixo sempre com o uso dos dados, ou seja, sempre quem está usando mais dados fica em primeiro, e a ordem vai assim. Você pode também ordenar por nome, por última atividade e pelo estado de uso. Eu prefiro deixar sempre no uso de dados, porque sempre fica a ordem dos aplicativos que mais consomem dados. Eu já falei do TripMode em um outro vídeo aqui do canal, e vou deixar o card aqui em cima, depois dá uma olhadinha lá. E se você tem alguma dúvida, ou ainda, alguma sugestão de aplicativo similar ao TripMode, deixe aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E se você chegou até aqui, dê um like nesse vídeo. Assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. E também assina o canal. Clique no sininho para receber notificação toda vez que colocar um novo vídeo aqui. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!